Entra aqui agora Mas aqui é a casa da Samanta Ai, você é muito espertinho Vai ficar aqui até eu deixar você sair Mas o que você quer de mim? Olha aqui A minha filha acha que é esperta Mas eu sou mais que ela Eu proíbo vocês de namorarem Você tá achando o que? Ai, vai chegando e levando minha filha Tá achando que é fácil? Como assim? Não se faça de bobo, eu te arrebento Mas eu não entendi onde você quer chegar Olha, eu salvei a sua filha Mas eu não sou namorado dela Você entendeu tudo errado Ela poderia estar morta agora Você tá mentindo Não quero papo Fica quieto aí E se tentar fugir eu vou atrás dela e as coisas ficam piores Eu vou querer o seu dinheiro Passa a sua carteira Tá, mas devolve meus documentos Cala a boca Vai ser meu refém Ai E se você não se comportar A senha nunca mais vai te ver A gente tenta ajudar e olha no que dá Mas pela Samanta vale a pena Ela não merece um pai desses Eu preciso ligar pra ela Mas cadê meu celular? Droga Acho que eu perdi Ai, cadê o Rick que não me atende? Queria mostrar pra ele a nova música que eu aprendi Ai, eu preciso dar um jeito de sair daqui Ai, eu tô sem força Ai, ele não me atende Só pode ter acontecido alguma coisa Não sei se vou atrás dele Ô, coroa Quando é que você vai me soltar, hein? Ainda não sei não Fica quieto aí que eu preciso trabalhar Eu tô preocupado com a sua filha Você não tá não? Eu não Ela me abandonou aqui pra ficar com você Agora eu preciso ir Você não sabe do Rick, não? Não, ele já sumiu assim por dias Daqui a pouco ele aparece Vai se acostumando Sei não Se ele não voltar até a noite Eu vou atrás dele Agora eu vou passar lá em casa Eu preciso buscar umas coisinhas Beleza A gente se vê na sua aula de guitarra Tchau 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 Tchau